O tratamento convencional terapêutico é importante, mas a gente quer também agregar práticas integrativas, que são as práticas complementares, que é para ajudar no processo de reabilitação, no processo terapêutico dos pacientes. Então, tanto com a acupuntura, auriculoterapia, a cromauriculoterapia e entre outras práticas integrativas que existem, que a gente pode estar trazendo também para esse projeto. Porque eu fiz uma cirurgia recentemente, agora eu estou fazendo a acupuntura para ver se melhora a minha dor, porque eu não posso fazer exercício que faça força, o peso, alguma coisa. Melhora bastante quando eu faço bastante alongamento nessa maca aqui também, para estimular, para alongar os músculos e os nervos. Tem uma série, tem uma gama grande de práticas integrativas, que vem então para somar com o tratamento convencional. Além de ser um serviço para a comunidade, mas também para fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é uma forma também dos acadêmicos estarem inseridos com as práticas integrativas. A gente vai abrir para o acadêmico da fisioterapia, da farmácia e da biomedicina. É complementar, ele não vai substituir o tratamento que ele já faz convencional, ele vem a somar. E esses tratamentos complementares, essas práticas integrativas, elas têm bastante sucesso em muitas áreas. Principalmente na questão de analgesia, pacientes que sentem dor, diferentes tipos de dor, mas por exemplo, dor, lombar, dor, ansiedade, depressão, cefaleia. Então, tem vários benefícios que esses pacientes vão ter com as práticas integrativas. Inicialmente, uma parceria com o Nupac e também a gente fez com a Amove, mas ele está aberto, não é só para esses pacientes, tanto do Nupac como da Amove. Está aberto para a comunidade e conforme for a demanda, a gente vai ver como que a gente vai proceder com a questão de, se tiver lista de espera, nesses casos.